Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu só tô... Eu só tô mandando Só pra ver se tá todo mundo bem, porque Eu mandei um negócio lá no grupo, mas não é por mal Eu tava falando de um carro lá que eu mandei no grupo Eu nem vi que tinha uma mulher perto, cara E eu tava falando do carro E hoje eu mandei um negócio sem querer também Mas eu só tô falando que nessa quarentena tá tudo bem aqui com Com a minha esposa, comigo Tá todo mundo feliz, todo mundo se dando bem Não tem nada de mal, não tem nada de mal Tá todo mundo se dando bem, tá? A gente tá tudo bem aqui, graças a Deus Ela e eu se dão muito bem, eu amo minha esposa E só foi nada não, não é nada não Esse aqui vocês não vão acreditar, pessoal Eu acordei de noite Acordei de noite, eu bati minha cabeça na cabeceira da cama Rapaz, vocês não vão acreditar, tropecei e caí Mas não é nada não, minha esposa se dá bem Eu tô bem, não é nada por causa daquilo que eu postei não, tá? Muito obrigado pelo apoio de todo mundo aí E vai dar tudo certo, tá? Beleza Ai, 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 ai